É fruta, uva Batatinha frita Ai, eu adoro batatinha, vou comer tudo Batatinha Tinha, tinha Sim, Vintinho Tá comendo besteira? Não, Vintinho Mostra suas mãos Valentina, não pode fazer isso Tem como é que eu sou saudável Vai pra cozinha Tá bom, mas eu já tinha almoçado Ah Queremos comida Queremos comida Queremos comida Boa Melancia Melancia é bom Eu não gosto de fruta Você só vai saber se você provar E o gosto é muito bom E também é muito saudável É uma delícia Eu adoro fruta Obrigado, Vintinho Tchau Comi tudo Agora vou brincar Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream Ice cream É muito gostoso Muito gostoso Uhuuu Uhuuu Mostra as mãos Para, para, para Eu vou trazer um vídeo saudável pra você Mas isso aqui é saudável não é besteira É um sorvete Cheguei Valentino Olha o que eu trouxe Hum O que é isso? Isso é fruta Isso é fruta Uva Muito saudável Eca Isso aqui é uva Parece até semente Não Hum Eu amo fruta É muito gostoso Hum Hum É muito gostoso Hum 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 Ai Cachorro quente Eu não acredito Hum 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 Ssrsrs Agora Eu vou comer Parapara Parapara Vai ventina Sim ventinho Comendo vexeira Não ventinho Mostra suas mãos whirl Hum Eu já falei que O tem uma comida saudável 어 Superei uma fruta pra você Posso comer nem um Eu já comei um monte de frutas Mas até que fruta é muito gostoso Qual é a fruta que ele vai trazer pra mim? Olha o que eu trouxe pra você Banana, e tem muito calço Faz o teu dente virar que nem o de um leão Ai, será que é bom? Vamos ver É amarelo Yellow Eu amei Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E coma muita fruta, gente Porque é muito saudável E muito gostoso É, gente, que eu amei, seu tio Eu amo várias frutas E a minha fruta preferida é banana E vai lá no canal do meu irmão Vitor Gabriel A gente tá fazendo vários vídeos lá É, então dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Tchau Gente, tem erros e gravações aí, hein? Tchau Tchau Pai É, fruta Ufa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma